Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nesta aula eu irei explicar como fazer a instalação do SDK Manager Tool. Então, nas aulas anteriores eu instalei o SDK, ele foi instalado automaticamente ao inserir o plugin do Google SDK. Então, eu resolvi remover aqui o SDK e instalar ele separadamente, para que no caso que alguém tenha assistido a minha videoaula e não tenha funcionado de maneira automática. Então, eu estou simulando aqui como se tivesse ocorrido um problema na instalação anterior e você não conseguisse instalar o SDK. Então, o que vai acontecer? Quando você executar o Eclipse, e vamos supor que você não tenha conseguido instalar o SDK Manager, ao carregar o Eclipse, ele vai aparecer a seguinte mensagem. Então, aqui ele está carregando, ele está dizendo que não encontrou a pasta SDK. Então, se acontecesse com você, não vai ter como você direcionar se você não tiver instalado o SDK. Então, eu vou mostrar nessa videoaula, como fazer a instalação do SDK, caso aconteça esse tipo de falha na tua instalação. Então, você vai ter que ir no navegador do Google. Então, vamos aqui abrir o navegador e vamos visitar aqui SDK Android. Aqui abaixo é o site oficial, vamos abri-lo. Ele está carregando a página. Aqui temos a apresentação de um outro ambiente de desenvolvimento de aplicativos Android, que é o Android Studio. E aqui, logo abaixo, você tem a opção aqui, de fazer o plugin para que funcione no Eclipse. Então, aqui temos o SDK Tool. E aqui é a ferramenta que você vai precisar. Então, temos aqui a plataforma Windows e outros sistemas, por exemplo, Linux. Então, a gente vai escolher aqui a plataforma Windows. Vamos apertar aqui sobre esse link, para que seja baixado aqui o instalador. Mas antes, você vai ter que ler o contrato. E para fazer o download, você vai ter que concordar com essas informações. Então, após verificar o contrato, você vai ter que marcar aqui que você concorda. E ele libera o link para fazer o download. Então, o download está sendo inicializado. Então, vamos aguardar que o arquivo do instalador seja baixado. E após isso, vamos fazer a instalação dele. Então, aqui a instalação foi concluída. Agora, vamos dar um duplo clique sobre o instalador. Ah, lembrando que caso você tenha feito uma instalação bem sucedida nas aulas anteriores. Então, você não vai precisar fazer essa instalação do SDK novamente. Então, você pode ir para a próxima videoaula. Essa videoaula é exclusivamente para quem está tendo dificuldades em fazer aqui a instalação do SDK. No caso, que apareça aquela mensagem e você não conseguiu, por exemplo, encontrar o diretório aonde está instalado o SDK Manager. Então, vamos aguardar que o instalador seja executado. Vamos apertar aqui em próximo. Próximo novamente. Vamos apertar próximo novamente. E aqui ele vai mostrar onde vai ser instalado o SDK. Então, você pode alterar esse diretório. Como eu tinha comentado na aula anterior, não é aconselhável descer no C2. Que geralmente é onde fica o sistema operacional instalado. Se um dia você precisar formatar o computador, você vai perder as atualizações do SDK. Então, eu aconselho você a criar uma pasta aonde você vai salvar esses arquivos. Então, agora vamos iniciar aqui a instalação. Agora vamos apertar aqui em próximo. E apertar finalizar. Ele vai escartar o SDK Manager. E ao instalar o SDK, esse gerenciador aqui, ele vai verificar, através da conexão ao servidor remoto, quais são os pacotes necessários para fazer download. Então, ele vai carregar aqui as informações. E daí ele vai me mostrar um resultado de quantos pacotes são necessários para que o meu SDK fique atualizado. Então, vamos aguardar aqui. Ele falou que tem que fazer a instalação de 28 pacotes. Mas antes de iniciar aqui a atualização, eu vou verificar aqui se ele está funcionando. Ele não está, porque ele não encontrou. Vamos apertar aqui o Browser. Vamos direcionar aqui ele para a pasta aonde está instalado o SDK. Ela está na pasta Wilson, Programação, Android, SDK. Então, vamos confirmar com OK. Agora vamos apertar o botão Aplicar. E vamos executar aqui o Android SDK. Ele está inicializando o SDK Manager. E agora ele vai mostrar aqui a lista de pacotes a ser feito download e atualizado. Então, são um total de 28. Então, a gente vai apertar o botão Instalar. E aguardar que o nosso SDK seja atualizado. Você tem que concordar aqui, com a licença. E apertar o botão Instalar. Então, ele vai demorar um certo tempo. Pode levar algumas horas. Então, obrigado a todos. Até logo.